Tá tranquilo, tá favorável Tira aqui, viado, olha o baguzinho aqui, ó Olha o baguzinho aqui, Dani, tá coçando pra caralho, tio, é sério Nossa, cuzão Tira aqui, tio, olha lá, ó Ai, caralho, tá coçando, viado Vai doer, filho Pega álcool aí, mano, tem álcool aí Você é muito cagado, mano, na moral Ih, maia Quem tá me acordando de novo, desse jeito? Quem você acha que é? Caralho! Caralho! Cara, você queimou a camiseta, gente Que legal Tá foda, tio Manu, queimou, viado, queimou a camiseta Caralho! Olha o cheio de queimado, viado Deu só uma tostadinha Ô, mano, acabou de estourar uma bomba aqui do lado, caralho Foda-se 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 Vamo que vamo que Foda-se Foda-se de novo Meu pau Meu pau Não tá duro Porque tá frio, eu acho Fechou? Depois eu botar aí, é nóis Fui Moleque, minha música tá tão foda Que até o Madruga já decorou ela, cuzão Se liga, como é que é o Madruga Mano, se vocês não sabem do que a gente tá falando Você não viu Dá play aí, Dom Só buscar lá, meu pedacinho Pra quem não viu Esse vídeo vai sair Já tá no canal, já Esse rap Tá aí no canal Entra lá Deixa um like Pá, é nóis Fechou? D-A-N-I-L-O Prazer, Dona Edna Tô chegando aqui, sem dó Minha trajetória é Eu vou te contar Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Cusão O rap Fechou Fechou Os caras já acabaram com o meu cigarro, cuzão Mal que os caras fizeram, mano Os caras tacaram fogo em todos os meus cigarros, cuzão Terminamos de gravar agora O finalzinho do vídeo aí do trailer Essa semana que eu edito Vou mandar esse vídeo domingo Que é hoje E provavelmente esse daqui vai sair na quarta Fechou! Quando eu volto ai, é nois e fui! Esse moleque ta indo embora Fechou! Vou deixar o canal do Madruga ai que ta indo embora ai Vamo, vamo, vamo colar lá Vamo dar uma força lá que ele vai Vai colar com nós ai também, vai trazer uns conteúdos ai Que o moleque é retardado também, hein mano Eu quero ver neguinho se inscrevendo lá nessa porra Eu filha da pú Até semana que vem Até semana que vem Mano, acendi a churrasqueira aqui pra gente Pra almoçar Aí ó, caralho Fechou então é isso dai mano, depois eu volto ai Durante essa semana Foda-se Foda-se, pare qualquer palavra Foda-se É que leva com emoção ou sem emoção Bom, é isso ai, fala ai depois eu volto ai É nois, fui! E esses frutinhos, suaveira Mano, segunda feira hoje Vou comprar coisa que ta faltando Caralho Fechou? Eu quero que venha mais frio mano, venha frio Venha frio Ah, outra parada também que ia falar mano Tem muita gente me perguntando ai e tal Véi, é um bagulho que eu não queria trazer pros vídeos Mas é, porra, como é minha vida eu tenho que dizer né mano Eu não to mais namorando galera A gente vai fazer ai umas 3, 4 semanas já Que não vou entrar em detalhe mas Tamo seguindo a vida ai Quero que ela seja muito feliz ai, certo? Sem muito detalhe ai e é isso dai Eu estou solteiro, beleza? Então, vamo que vamo e a volta E amanhã, amanhã sim Amanhã eu vou dar uma editada no vídeo Pra lançar o vídeo do final de semana e o de hoje Fechou? Até daqui a pouco ou até qualquer hora E ai, só gente bonita Eu odeio essa porta que você puxa ali e ela arrasta Porra de gente me perguntando ai Porra Dani, mas você ta fazendo bagulho, você ta comendo Pá, você não ta mostrando mano Olha, ta vendo, eu tenho que fazer um lanche Como é que eu vou fazer um lanche segurando a porra da câmera E... ó E fazer lanche É nóis caralho moleque, chave da porra Minha pica de 160kg intensa A gente vai no Space Fox Youtubix Quatro portas, direção hidráulica e acondicionado No Space Fox Youtubix Vamo lá ver como é que é aquela fita Fechou? E ai eu já fecho esse vídeo aqui e posto Eu não posto mais vídeo de terça-feira nem fudendo Que o bagulho postei ontem O bagulho ta travado lá Sei lá o que aconteceu, foda-se Eu ia fazer o rolê lá com a LN Mas o golzinho ta zoado E meu pai saiu com o ponto Então o jeito é ficar aqui mesmo Nessa tarde chuvosa, gostosa Olha o meu snap, se liga Se liga Fechou 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 Vou lá pro estacionamento lá, vou ficar uma ideia com a lana, a moral, avontes. E é isso daí, fechou? Daqui a pouco eu volto pra vocês aí. Daqui a pouco eu volto aí, eu gravo um... Foda-se, eu gravo qualquer porra, é nóis, caralho. Tomara que você saia daí, tio, e sei lá, mano, vai ter um sniper parado em frente na sua rua, em frente à sua casa, tá ligado? Vai ter três balas. Uma vai ser no pneu do carro. Pum! Aí depois ele vai aceitar o radiador do seu carro. Pum! Vai começar a vazar água, tá ligado, moleque? Depois você vai sair desesperado, sabe? Nossa, o que aconteceu, mano? Aí, pum, o que ele vai saber? Demorou, moleque. Eu gosto de você por causa disso, tá ligado? Você sempre preocupado aí com a nossa saúde aí, tá ligado? Porra, moleque que sempre tá ligando aí, perguntando se a gente tá bem. Eu gosto de cara assim, tá ligado? Porra, parceiraço. É nóis, moleque, tamo junto. Voltei. Ai, cadê a... Vou lá, vou lá no Alain lá, volta aí mais tarde. Ai, ai. Olha a Hornet, seus cusão. Olha a Hornet, vou mostrar pra vocês a Hornet, mulher. Olha a Hornet. Pra quem tá perguntando aí. Danilo, que porra é essa de Hornet, caralho? Copou Hornet, nem tem cabelo. Como é que nóis, tá? Nós tamo excelente. Sete quilos mais magro, cusão. Sete quilos mais magro. Como é que nóis, tá? Tá tão excelente, cachorro. Agora, minha meta é perder mais dez. Dez ou doze, tá ligado? E ficar filécios. Então é isso daí. Vamo lá pro Alain lá. Já volta aí. E é nóis, cachorro. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Eu vou comprar um CD, velho. Porque tá foda. Desde o vídeo do místico, essa porra tá tocando o Pablo, mano. E não dá pra trocar a porra de CD. Eu vou comprar logo uns fancão nervoso, cachorro. Pessoal acha um CDzinho, mas tá foda. Vila Matilde tá virando o centro de São Paulo. Essa porra. Caralho, meu moleque. Caralho. Que merda. Vai, caralho. Chupa o meu cu, filha da puta. Vou pegar um CDzinho avônes. Vou pegar o Pablo 2016. Ah, cachorro. Agora sim, caralho. Pablo é meu peru. Tá vendo igual o jato mesmo, hein, cachorro. Cê é louco, cachorro, cachorro. Oi, cachorro. Cê é louco esses caras mesmo aí, mano. Cê é louco. Foi lá no baile que ela dançou. No meu peru ela escorregou. Agora sim, cachorro, as músicas. E o quê? Como é bom viver. Para meu pau. Tá bom de seguir. Fechou. Mano, eu ia vir de gol, velho. Eu queria fazer tipo uma foto, tá ligado? Deixar o gol assim do lado do seu Pucca. Mas nem adianta, não tá aqui, cadê essa porra? Pucca tá fazendo interferência. Cê não conhece Alan, meu brother, começou o canal? Fechou! A moto dele aqui, ó, essa vermelhinha. Chave, moleque. Essa aqui é foda, moleque. Chave. Essa daqui é 250 que dá pau nas mil. É turbinada, né? Não, com certeza. Cê meteu uns turbinada. Tem um caracol aqui, Gasparzinho. Ele funciona só quando eu aperto o botão. Esse aqui, ó. Eu ia mostrar essa daqui, mas foda, não interessa. Essa daqui que é a chave, moleque. Essa daí, meu... Deu quanto nessa já? Nessa daqui? É. 385,4,2. Ah, e tem a outra também, que é a Suzy. Essa. É, essa? Aqui, caralho. A Suzy. Suzy. É, é diminutivo, né, tio? É, mano, tá a hora fazendo vermelho, hein, cuzão. Nossa, moleque. Fechou! Mano, nós tamo avontes no estacionamento. Semana que vem vai rolar uns vídeos. Rádio intenso, moleque. O Donker vai sair do trampo. Vai, dog! No contexto da putaria, novinha, eu vou te explicar. Hoje a mira tá certeira, não adianta se esquivar. Eu vou atirar. Essa é a minha vibe. Impininho não reage, porque meu piru tá sniper. Impininho não reage. Meu piru tá sniper. Impininho não reage, porque meu piru... Caralho, eu desço pra caralho, né, tio? Olha que moleque intenso, caralho. Quem que é de pera aberta, filha da puta da porra? Olha que moleque intenso, velho. Já tá saindo um filho lá atrás, cuzão. O braio já tá na mala, tio. Nós vai tirar o racha que vocês estão pedindo, viu? Deixa só ele pegar a puqueta. Aqui de madrugada é suave. Vai sair do farão ali. Antes de chegar a lombada eletrônica, nós freia. Balendo o quê? Pra fazer o quê? Dar o cu. Não, dar o cu é muito... Muito tenso, caralho. Se quem passar primeiro no estacionamento, quem perder vai ter que comer um traveco. Um selinho no traveco. Um selinho no traveco. Um selinho no traveco. Tem coragem, tio? Não. Então é isso daí. Não vai fazer esse bagulho aí que vocês pedem no vídeo pra caralho. Deixa a fusca ficar pronta, a goleta estiver legal. Aí a gente vai fazer um desafiozinho aí suave, que ele tá em choque. E eu vou trazer mais vídeo com o gol, mano. Pode deixar aqui, eu vou regular. Tá desregulado. Você anda, o bagulho falha pra caralho, cuzão. Fechou? Ah, ah! Só até o império é onde eu vi. Mano. Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista. Jogo tapete vermelho que vai passando o artista. As vagabunda me ama, aonde eu chego é hipoco. De o quê? Quem é esse boy? Salve um gria e me rogo. Vuto preto passando. Se liga, eu tô chegando. Eu sei que causo. Eita, porra. Meio marreto e malandro. Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte. Maestro dessa orquestra da melodia que invade. Não tenho fé. E um motosão gritou. Tomei a luz e fui crescendo. Então retrovisou. Acelerou. Uh, 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 uh. Dois motos, zé, vago virou. Vou tomar fleque. É meu Deus no céu e meu marco no chão. É meu Deus no céu e o meu Deus no chão. É meu Deus no céu e o meu Deus no chão. Essa música é minha, tio. Meus Deus no chão, cara. Aê, seus putos. Eita. Mano, vamos finalizar o vídeo aqui. Tá acabando o dia. É o seguinte. Se inscreve aí nessa porra. Certo? Tá lá no favorito a porra toda. E me segue no Twitter e no Snap que vai estar aqui embaixo. Fechou! Ah! Ah! Fechou, caralho! O Gana acerta, hoje vai ter promoção. Quem passou por aqui, chama a bolinha. Ah! Aê, seu puto. Aê, seu puto. Aê, seu puto. O barral, o bar. Aê, seu puto. Na canada de lutando. E hoje meu cara é sucesso. Aí, vai achando que é só o Playboy. Se vive em Copacabana. Tá olhando no cordão. Vem, vem. Tá tranquilo, tá favorável. 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 Com brinde, busca o cara. Nossa suave, final de semana. Tirando o andar de bacana. Tô na balada, só com as gata. Filma aí quem desacreditava. Não tamo bom, tamo excelente. Vai vendo, acompanha a gente. É o Bin Laden. E o Lucas Loco. Com o sinal que tá girando o mundo. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Faz o famoso sinal da Rang Lose. Vem, faz o Bilão. Faz o Bilão. Faz o Bilão. Thingy! Vem, faz o Bilão. ications. Não temroffen. Vem, faz o Bilão. Vem, faz ovit TV. Vem. Olha,том de Bões.